Olá criaturinhas, bem-vindos ao canal Vinas, eu sou a Rá, hoje eu estou aqui com o marido Jesus, para trazer mais um vídeo para vocês, e se vocês estão reconhecendo essa minha cara, essa minha maquiagem, não é sim, porque eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o primeiro vídeo do ano, então, só não vão ser no mesmo dia, obviamente, né? Mas agradeço aos Correios, porque eles entregaram tudo no mesmo dia, em 48 horas, quase os encomendios ali, 24 horas que foram tudo, mas tipo, 48 horas para liberar tudo, mais ou menos, chegaram todos os encomendios da gente, a gente tem as luzes, tem as coisas para fazer unboxing, eu tenho umas maquiagem para fazer review, então, muita coisa boa, eu entrei, e agora a gente tem que fazer unboxing de camisas, unboxing fashion para vocês, Não sei se a gente vai botar a parte de provando elas, mas talvez bote, a gente está por definição, vocês vão assistir aí, assim, é, isso aqui foi, qual é o nome do site? QWERTY QWERTY Não sei, mostra o endereço Não, o robô Não, dúvida tu dá um jeito ali E é eu que me lasca, né? É? Mas assim, é, se vocês tiverem uma barra de mastigada, porque Leia está jantando, tá certo? A travessinha Uhum, não é só isso, mas tudo bem Porque ela queria muito participar do vídeo e ela fez um presente pra gente Mas assim, é, a gente pediu, isso acho que mais ou menos na feira do Natal, não foi? Acho que na semana do Natal? Não, acho que foi na semana do aniversário Ah, na semana do Natal, na semana do Natal Antes do Natal, sim Pronto, é, eles estavam com promoção no site que você comprando uma camisa ganhava uma outra de graça, uma camisa misteriosa, Ou seja, estava melhor que a promoção que eles tinham feito na Black Friday e melhor do que a que eles fizeram depois do Natal, inclusive Fato E a gente resolveu comprar algumas camisas porque eram, o que, 16 euros cada camisa? Acho que era a minha, não? Acho que era entre 18 e 16 euros, se não me engano Uhum Abre Abre Aí eu pedi uma camisa pra mim e ganhei uma outra misteriosa Tu tens três camisas Duas 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 E vai ganhar outra misteriosa Duas misteriosas Vai ganhar duas? Já bem Três camisas pagas Duas camisas pra graça pra mim e duas camisas pra graça pra mim e duas camisas pra tu Essa foi a minha surpresa É, o que tu pensa Eles te conhecem Meu Deus o céu O Rubão e Armas eu tô escutando tudo aqui e a Rainha Paine Vem uns gaminhos da Horrible juntos! É, minha é só para o mesmo jantar. Assim... Stay different, Stay weird Com Stitch E... Tuteless que eu me passamos dos dois personagens Então... Foi uma até que tu perguntasse se eu queria comprar essa Inclusive Foi Muito fofinha Até o estilo de desenho com... Vê se tu consegue mostrar o... O Stitch de perto Que tipo, fica parecendo um quadrinho antigo Com aquelas pontas de pinta no meio Mas é porque esse aqui é o estilo Para poder fazer a impressão Acho que não é até o desenho, não? Ficou fofinho O meu tamanho é... Grande, feminino, tá certo? Essa foi a minha surpresa A próxima camisa É a tua Essa foi a minha escolha, tá certo? Nem Jesus Porque a piada nasceu pronta Basicamente Nem Jesus Tá certo Porque Jesus era ninja Não nessa encarnação Nessa encarnação é só programação Então nem Jesus é dessa super armação Força não, moça Força não Pronta com mais uma surpresa Seja lá o que foi É leão? Não Eu acho que é da Grifinória Acho que tem a ver com a Grifinória Se você souber Se você souber, pode dizer pra Raiza Tá certo? Eu acho que é a Grifinória Porque é um leão pra ser bravo, corajoso E corajoso é uma dificuldade da Grifinória É a principal qualidade da Grifinória Eu não sei Eu acho que é fofinho O leãozinho Você não pode dizer que é do esporte também? Obrigado Se a camisa fosse preta, com certeza Vamos lá Acho que é minha surpresa, né? É, tô assim Essa é a minha comida que eu tenho que eu vou rolar pra mim Tu não odeia amanhã Tu adora amanhã, tu acorda de 5 da manhã Mas eu odeio as pessoas de manhã Tu odeio as pessoas de qualquer momento Mas tu acorda às 5 da manhã naturalmente Tu é uma pessoa estranha Mas eu odeio as pessoas Quem odeia amanhã sou eu Eu sou o último piloto da noite Esse foi o segundo que tu pedisse Fanboy Ah, de dúvida Tu já tem a camisa pra si o filme, quando está antes, meu irmão? De fato Tá muito fofinho Agora essa foto tá minha Que eu pedi Tudo Yeah Super nostálgica Quem lembra de Super Patos? Gente Bota um like aí Quem acha que ele é o Darkwing Duck disfarçado? Eu sou tão desastrada quanto ele, então É possível Mas assim Eu comprei porque eu amo Super Patos É um dos meus nenes favoritos Na SBT Eu passava Ficou bem legal Ficou bem legal, né? Tá bom? É, tá bom Grande pra mim é bom Porque tipo, não fica acochada nem muito afogada Beleza De crença Iiii Trabalho pra passar o cabeção Então acho que da próxima vez eu pediria o tamanho É... modelo masculino Em vez de pedir o feminino Ou pedir o feminino GG Não sei Mas é porque essa daqui eu acho que só tinha G O tamanho dela Disponível Infelizmente Mas eu gostei Então essa daqui é a segunda Bruzinha Do Stay Weird Com Stitch e Pingela Stay Different, Stay Weird Sim Stay Weird Não é porque tu falasse Still Weird Aí você continua sendo estranha minha filha Mas não é essa a mensagem Só porque eu me enganchei um pouco nas palavras Vocês ficarem bullying comigo Não, só tô dizendo que você é estranha Mas assim É tipo Ela é Mesmo do tamanho da outra Na modelagem Atochadinha Mas pelo menos elas são longuinhas Isso eu gosto Tipo, elas não são curtinhas Ou seja, dá pra botar pro dentro de dançar Dá pra cobrir a calça Botando calça jeans Agora essa daqui tá me agoniando um pouco Porque ela tá cheia de coisa Como se fosse de cola de fita por dentro Eu acho que eles não lavaram ela depois de fazer impressão E tá com a cola ainda da mesa de serigrafia É Eu vou tentar pra lavar agora Mas eu gostei bastante dela Apesar de ser a tochadinha É sempre linda É isso A pessoa que fala no blog é tu né Fala aí Mas quem tá usando camisa é tu Fala do que tu achas Se ela veste bem É confortável Tá certo A tochadinha que nem a minha Vamos falar a verdade Eu não sei o que significa vestir bem Então vou dizer assim É legal e tem mundizos na frente Tá facudo Que legal Mas é confortável Tá bom Tamanho tá bom É aquela coisa Camisa de homem nunca é desconfortável Eu sei que você compra o caminho errado Camisa de homem é o tamanho errado Tá certo? Inveja Mas é o fresco mesmo né O que vai? O que vai? O que vai? Minha camisa de Duna tá certa? Tá ótima O melhor que... O... Duna tá aparecendo atrás de tu Junta o teu ombro A coleçãozinha Só falta o novo que a Aleph vai lançar esse ano Né Aleph? Tamo aí esperando Mas é bem legal Mexi de doidinho Tá tranquilo Tá de forma oral Tá certo? E essa da minha cor preferida que é azul Então Tá ótimo né meu filho? Tá ótimo Vamos pra próxima brusinha E aí minha gente Isso aqui é ótimo Tá certo? Só que é muito branco É que eu sou preto Aí o que acontece? Os mamilos Estavam tentando se libertar Eu cobri eles com duas tais de censura aqui Tá certo? Mas Apesar de eu ser muito sensual E Tá aqui cobrindo meus peitinhos Eu gostei Tipo Branco né? Não é muito minha cor não é? Hum Assim Eu achei um branco meio transparente Principalmente com essas luzes em cima Uhum Tá meio transparente mesmo Mas é legal que ela também é longuinha Que nem a feminina Não é curta Espero que ninguém tenha visto E essa daqui é a última Com esse bicho que eu não sei de onde veio Com esse design que eu não sei de onde veio Mas eu gostei Tá certo? Eu tenho descobriu Não é branca Ou seja nada de peitinho Nada de censura dessa vez Tá certo? O que é Muito feliz Eu gostei Tranquilo Favorável Bem Interessante Hum Aprovado Eu sempre faço pesquisa pro vídeo Ei Vai pra mim Eu sou chato Não sou nada comparado contigo Então criatrinhas Essas foram nossas camisas Essas foram nossas camisas Eu sou muito estrabalhadas Eu sou muito estrabalhada Vamos invadir umas propriedades privadas Bora? Tomar os meios de produção Sim Essas foram as Felizes Eu estou muito feliz Com a que eu comprei Com a que eu ganhei Então Eu achei muita fibra deles Sim Bem A gente não já tinha pedido um deles Aquela de Dr.Hulk Que a gente tinha que brilhar no escuro Não era a deles? Eu não sei se é a do quartinho Ou a da Tina Não a Tina Brasileira Eu sei Mas a gente ainda estava no Brasil Não, mas a de Dr.Hulk Que brilhar no escuro não Porque você veio Ah que demorou no fone Você veio pra cá E a camisa chegou lá Talvez Tu só pegou quando tu voltasse pra visitar no outro ano Talvez Talvez Eu acho que foi neles que a gente pegou Aquela de Dr.Hulk que brilhava no escuro Esse é bom que as pessoas que lembram as coisas Mas ainda também tem maravilhosas É brasileira É recifense Inclusive a marca tá certo? São muito bonitas Recomendo muito Rocher dos NFC Eu quase comprei uma camisa pra hoje neles Só comprei por causa do freto pra Europa Que era uma arte de The Witcher Da série Tirando onda com a música Que tá na cabeça de todo mundo Ah eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu te mandei a foto Da ilustração Muito bom Eu quase comprei pra tu Só o freto que me pediu Eu vi Eu vi Me vesti de coisa neles Pro resto da vida Porque a gente foi patrocinado Eu não parava de me vestir de coisa neles Tu já não para pagando? Tá te falando com quem? Isso não foi comigo Hoje é que tu põe lá e não tá fardado de... Isso é uma história engraçada que tu pode incluir no vídeo Essa premisa aqui de cima sobrevivendo de Amsterdã Eu não sabia Eu comprei de segunda mão, tá certo? Rochedíssimo na humana Aí o pessoal Eu vi também lá porque lá tem várias artes legais e todas liberadas pelos artistas pra usar tá certo Então tipo não é arte roubada ou nada disso Os artistas estão ganhando pelas artes Tu vai explicar o negócio das 24 horas? A maioria desses sites que é... Entre os artistas tem tipo... Eu não sei se todos tem Tem um arte Que é especial que só vai durar 24 horas, tá ligado? Vai ficar só por 24 horas Eles também tem E tem muita coisa interessante que aparece nas 24 horas Até porque no deles, eu não sei se nos outros é também, mas no deles é votado Pelas pessoas que estão indo no site Mas eu acho melhor comprar do catálogo Porque você pode comprar mais do que um outro Você não paga o frete só por uma camisa, sabe? Tudo Sai mais custo-benefício Ah tá Mas é isso criaturinha Se você gostou desse vídeo deixa aquele joinha Amigo que tá certo que ajuda aqui no youtube Uhum Se você quiser ver mais vídeos com o marido aqui, presentes também Me diz aqui Suggestões de vídeos, deixa nos comentários também Que coisa que você quer ver aqui no canal A gente fica por aqui Ah, também me segue no instagram aí Se inscreve no canal, tá? Pra não perder mais nos vídeos Ah, uma coisa minha O que vocês acharam da iluminação nova do negócio? Vocês gostaram? Vocês querem com a gente? Porque ele é meu técnico Mas assim, é... Escreve aqui no canal pra ver os próximos vídeos Me segue no instagram pra ver os bastidores da gente aqui na Europa E ver a Leia Foto de Leia Tem foto e vídeo de Leia todo dia Tá fazendo uma cara triste porque tá trancada aqui Não foi isso que eu rio agora Foi porque assim que tu falasse de ver a Leia, ela tentou abrir a porta É Mas eu vou soltar ela aqui agora, já que ele terminou de gravar A gente não solta a frega, a gente solta a cachorra Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada E é isso Ficamos por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau